A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 16 versículos 13 a 19 Naquele tempo Jesus foi a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas Então Jesus lhes perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho do Deus vivo Respondendo Jesus lhe disse, feliz és tu Simão, filho de Jonas porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu Por isso eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E o poder do inferno nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo que ligares na terra será ligado nos céus Tudo que desligares na terra será desligado nos céus Irmão e irmã nós celebramos hoje a festa da cátedra de São Pedro O apóstolo São Pedro é celebrado no dia de hoje E depois celebrado no dia 29 de junho Junto com São Paulo São Paulo por sua vez é celebrado na sua conversão No dia 25 de janeiro E celebrado junto com São Pedro no dia 29 de junho Portanto, é assim que nós nos colocamos hoje diante do apóstolo São Pedro A cátedra de São Pedro significa a missão que ele tem De ensinar em nome de Jesus e conduzir a igreja Missão que depois passou para os seus sucessores O sucessor de Pedro é hoje o Papa Francisco Pedro professou a sua fé Em nome dos outros apóstolos Responde a pergunta de Jesus E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Foi a resposta dada pelo apóstolo São Pedro As consequências vieram em sua vida Ele veio a derramar o seu sangue para dar o testemunho de Jesus Foi crucificado como o seu Senhor E ele se tornou aquele ponto de referência Justamente por aquilo que Jesus lhe disse no Evangelho que ouvimos Não foi a carne nem foi o sangue que revelaram isso a ele Mas foi o Pai que está nos céus O Pai que envia o seu Espírito E que faz com que Pedro tenha as condições necessárias Para professar a fé Deixemos-nos também nós Conduzir pelo Espírito Santo de Deus Professando a nossa fé E dando o testemunho dela com coragem É a palavra de vida eterna O Pai que está nos céus